E o projeto Guarda Mirim está com vagas disponíveis, vamos saber mais sobre essas inscrições, até quando vão, vamos a mais informações. Os cursos ministrados são variados e os jovens têm a oportunidade de aprender técnicas que lhes ajudarão na construção de uma vida adulta consciente de seus direitos e deveres. Sem contar que em muitos casos abre as portas para o mercado de trabalho e agora se encontra com novas oportunidades para a comunidade paracatuense. As inscrições da Guarda Mirim se encontram abertas até o dia 20 de dezembro, onde nós estamos recebendo crianças e adolescentes de 10 anos até 15 anos, para o ano de 2024. As inscrições já iniciaram dia 7 de novembro e encerram-se dia 20 de dezembro. É isso aí, a gente gosta muito do trabalho da Guarda Mirim. A gente deseja realmente muitos anos aí para o nosso projeto Guarda Mirim. Para mais informações, você que quer fazer parte desse projeto, acesse aí o Instagram, arroba guardamerimparacatu. Viu?